Música Opa galera, aqui na Ana Play, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje é um vídeo informativo que está acontecendo atualmente no Youtube Vieram até mim hoje de manhã, na hora que eu abri meu computador para realmente trazer vídeos para vocês Vieram falar que o Youtube tinha arrancado, tirado muitos inscritos de todos os Youtubers Até de mim, ele tirou mais ou menos uns 3.500 inscritos do meu canal E teve gente como PewDiePie, que o Youtube tirou mais de 500 mil inscritos Tem muita gente que está desesperada, nossa eu ralei pra caramba para conseguir tantos inscritos E agora o Youtube tirou, o que que está acontecendo? Que bug é esse? Será que vai ter volta ou não vai ter volta? E é isso que muita gente está comentando, que também outros alegam que não terá volta, tá? Porque pra quem não sabe, o Youtube periodicamente, eu não sei se é mensalmente, mas periodicamente tem um tempo Eles sempre fazem um limpa pra tirar canais inativos, canais que realmente não estão acompanhando o conteúdo daquele canal Isso é uma forma bem legal que eles fazem pra realmente deixar o canal bem ativo e sem ter aqueles canais fantasmas Sim, eles estão eliminando os fantasmas como os caça-fantasmas, tá galera? Colocando aqui alguma coisa cômica no momento um pouco triste pra maioria das pessoas Eu particularmente acho bem bacana essa iniciativa do Youtube pra tirar os canais fantasmas que não são realmente fiéis ao canal Eu acho bom, só acho ruim o Youtube tirar inscrições de canais que a gente às vezes se inscreve Pra poder ver na box quando enfim vier um conteúdo bem interessante pra vocês, pra ver, pra ser visto Um exemplo disso, eu mesma, eu já me inscrevi em vários canais, vários canais mesmo Muitas vezes eu me inscrevo pra realmente acompanhar o que foi interessante daquela pessoa não assiduamente, tá? Nem sempre eu consigo acompanhar mais de 30, 40, 50 canais É meio que impossível você acompanhar tantos canais Mas eu acho bem bacana aparecer na box quando eu acho interessante eu vejo o vídeo daquele canal Então por conta disso, se você perdeu a inscrição por conta desse fator Eu já acho um ponto negativo pra esse limpa que o Youtube faz Não pelo fato de, nossa, eu me esforcei bastante pra conseguir tais inscritos Você pode recuperar aquele número, pode ser que demore um pouco Dependendo do tanto que você alcança durante esse mês Mas pensando pelo lado positivo de que muita gente não assiste seu canal E que esses canais que foram eliminados são canais que realmente não fazem diferença para o seu canal Então pra mim isso daí foi bom Então veio aquela dúvida novamente, né? Que eu falei do começo Será que isso é um bug? Será que vai ter retorno ou não? Eu acredito que não, porque já aconteceu outras vezes de o Youtube limpar, fazer o limpa Só teve uma vez, não foi com inscritos, mas foi realmente com visualizações Que eles tiraram muitas visualizações, só que era bug E retornaram logo em seguida mesmo, já estava normal Mas dessa vez, galera, foi muito estranho porque o Youtube tirou muita gente Então isso realmente foi um ponto negativo Então galera, não se preocupem, vejam isso por um lado legal E também lembrando que a parte ruim que eu falei pra vocês Se eliminou canais, pessoas que realmente gostariam de ver conteúdo Vai que assistam os seus vídeos Sim, por esse lado eu acho um pouco ruim essa atitude que o Youtube fez Então eu peço a vocês, comentem, me falem o que vocês acham a respeito disso Se vocês aprovam ou não aprovam essa atitude que o Youtube faz E o que é isso que aconteceu? Será que isso que aconteceu é um bug? Será que vai ter volta ou não vai ter volta? Pra mim, não vai ter volta, não é um bug e eles eliminaram, tá? Só pra deixar claro a minha opinião Isso é minha opinião, eu não tenho certeza do que vai acontecer futuramente É só a gente aguardar e ver o que vai acontecer, tá bom? Então deixa aquele like, compartilha também Pra que mais gente também fique informada do que anda acontecendo Porque tem gente que tá super desesperado Pra que essas pessoas se conscientizem um pouquinho do que está acontecendo, tá? Então nos vemos no próximo vídeo Que hoje teremos mais dois vídeos pra vocês Que esse daqui é um vídeo esse que eu quis postar Falando sobre esse assunto Um grande abraço e fui! Eu tenho dificuldades em entrar dentro dos buracos, gente Até aí